Abertura Um sorteio de ingressos para os Jogos do Sampaio Camisas oficiais e prêmios especiais Para se inscrever, clique no link aqui na descrição Você se inscreve E a gente cresce Vambora Sampaio! Salve, salve, grande universo tricolor Um grande abraço, uma ótima tarde para vocês Estamos chegando nesta sexta-feira santa Queria desejar uma boa sexta-feira santa Um bom feriado Que você possa aproveitar ao lado da família Aquela tradição da torta na sexta-feira santa Sexta-feira da paixão Enfim, que a sua família possa aproveitar Da forma que você bem quiser Enfim, usufrua desse dia maravilhoso Nós estamos aqui trabalhando Levando as informações da equipe do Sampaio Correia para você E preparamos um programa recheado De muitas informações Para o nosso grande universo tricolor Então esteja com a gente Se inscreva no nosso canal Se você ainda não está inscrito Se você está chegando aqui pela primeira vez Muito bem-vindo Você está no canal do maior time de futebol do estado do Maranhão Sampaio Correia Futebol Clube 101 anos de história Aproveitar ao lado da família Aquela tradição da torta na sexta-feira santa Sexta-feira da paixão Enfim, que a sua família possa aproveitar Da forma que você bem quiser Enfim, usufrua desse dia maravilhoso Nós estamos aqui trabalhando Levando as informações da equipe do Sampaio Correia para você E preparamos um programa recheado De muitas informações Para o nosso grande universo tricolor Tá certo? Então esteja com a gente Se inscreva no nosso canal Se você ainda não está inscrito Se você está chegando aqui pela primeira vez Muito bem-vindo Você está no canal do maior time de futebol Do estado do Maranhão Sampaio Correia Futebol Clube 101 anos de história E de muita tradição, hein? E no programa de hoje vamos mostrar para você Apenas uma prévia daquilo que nós teremos Tem os detalhes da suspensão do jogo Da última quarta-feira Nós vamos explicar tudo Trazer tudo dentro da lei Aquilo que ocorreu Jogo suspenso pelo árbitro Não pelo Sampaio Correia Como erradamente fizeram essa interpretação Principalmente lá na cidade de Chapadinha Quem suspendeu o jogo foi o árbitro da partida Já já nós vamos falar Tem o posicionamento do Hans Nina Vice-presidente da Federação Maranhense de Futebol Tabela Próximos jogos do Campeonato Estadual Informações da volta do Sampaio Correia Para cá, para a capital do estado do Maranhão E uma matéria bem especial Bem legal aqui no YouTube Que já está circulando Na TV Sampaio PagBet Que é o especial 101 anos Com sócios torcedores Da nossa Bolívia querida Então está começando mais um programa Que tem apoio da PagBet Na PagBet você tem as melhores cotações Apostas a partir de um real Cash out na hora que você quiser Você pode agora ir para o QR Code Vai lá Se você já tem senha e login Vai direto para a página da PagBet Se você ainda não tem Faça logo o seu cadastro Porque na PagBet Acertou Está pago com a PagBet E a velocidade da internet A velocidade da internet tem que ser FixTel Contrate agora o nosso serviço No 31815786 Arroba FixTel Nordeste Planos a partir de R$99 E uma velocidade que varia Entre 300 mega e 1 giga de potência Eu estou falando da FixTel Nordeste Simplesmente a mais rápida Do Maranhão Já se associou ao Sampaio Corrê? Ainda não? Então se torne sócio Universo Tricolor Está chegando a hora Da Copa do Brasil E na Copa do Brasil Na reta final do Campeonato Maranhense Você vai ter acesso A todos os jogos Sendo sócio Universo Tricolor Então seja sócio Torcedor do Sampaio www.sampaiocorrêfc.com.br Você está assistindo o programa Agora aí na tua Smart TV E você pode no celular Realizar o seu cadastro Se associar Ao maior do Maranhão E se você estiver em dia Por exemplo Vem o Sampaio Corrê Para enfrentar o Palmeiras Sampaio e Flamengo Sampaio e São Paulo Você vai ter acesso Ao jogo Independente do adversário E da competição Você vai ter O teu acesso garantido Lá no estágio Castelão Basta realizar O check-in Para poder ter acesso Ao teu ingresso Que você tem direito E ir para as dependências Do gigante Luteiro da Cruz Incentivar O maior time Do estado do Maranhão O nosso Sampaio Corrêa Futebol Clube Tá bom? Vamos começar O nosso programa de hoje Tem que falar Do que aconteceu Na quarta-feira Nós passamos aqui Duas horas Muito obrigado a você Que esteve com a gente Quase 20 mil pessoas Que acompanharam A informação correta Repassada Em cima Do laço Pela TV Sampaio Pagbet Que inclusive Foi a primeira A divulgar A suspensão Da partida Primeiro ponto O Sampaio Corrêa Cumpriu A risca Nós temos imagens Lá de Chapadinha Pode colocar Na tela Grande Edson Reis Para o torcedor Que está acompanhando E nós vamos trazer Também o regulamento Da competição Porque é assim Que você deve trabalhar Você não pode Simplesmente realizar Algumas acusações Para um time Do tamanho Do Sampaio Corrê Para tentar jogar O Sampaio Corrê Contra a população Do Baixo Paraíba A população Os torcedores Que foram ao estádio Lucídio Frazão Infelizmente Foram tão prejudicados Quanto o Sampaio Corrêa Pela desorganização Do clube mandante Essa que é a grande verdade O Sampaio Corrêa Cumpriu o horário O Sampaio entrou em campo Às 3h20 da tarde Como está relatado Na súmula Juntamente com a equipe Do Chapadinha Só que quando O Sampaio Corrêa E o Chapadinha Estavam prontos Para jogar arbitragem lá Não tinha ambulância Só depois que chegou O policiamento E também não tinha Nem o bombeiro Nem o corpo de bombeiros Não estava por lá Depois o corpo de bombeiros Chegou e não era Com uma ambulância Era com um carro normal Onde não havia A possibilidade de você Dar a realização Da partida Qual foi o procedimento Da arbitragem? A arbitragem esperou 30 minutos A ambulância não chegou A arbitragem esperou Mais 30 minutos A ambulância não chegou Antes do jogo O Sampaio Corrêa Foi procurado Por volta das 11h da manhã No hotel Isso no dia do jogo Na quarta-feira No dia do jogo A comissão técnica Do Sampaio Corrêa Não foi nem o presidente Não foi ninguém A federação O Chapadinha Procurou o Sampaio Corrêa Representante do Chapadinha Pedindo que o jogo Fosse adiado Em uma hora e meia Que a partida Começasse só As 5h da tarde O Sampaio Corrêa Prontamente não A programação do Sampaio Era para jogar 3h30 da tarde O Sampaio claro Não aceitou E aí curiosamente Aconteceram todos Esses episódios Não tinha ambulância A informação De que a ambulância Teve que buscar Uma pessoa em estado grave Para fazer uma condução Para outra região Talvez até aqui Para a capital do estado Essa informação Ela não foi repassada De forma correta O certo é que a ambulância Só apareceu Depois de 1h10min De espera Até mais do que isso Eu estou arredondando aqui Depois de 1h10min De espera Foi que essa ambulância chegou E chegou inclusive Só com o motorista Sem médico O torcedor Que estava na arquibancada Que se identificou Como advogado e médico É que Se Voluntariou Para ser o médico Só que quando A ambulância chegou Já tinha passado O prazo O tempo Determinado E quem encerrou A partida E por isso Sampaio Corrêa Saiu de campo Foi o árbitro José Henrique Azevedo Júnior Cumprindo o regulamento Simplesmente isso Cumprindo o regulamento E essa informação Deveria ter sido repassada Por quem fez A cobertura do jogo Não simplesmente Querer passar Para a população Do estado do Maranhão Que Sampaio Não quis jogar Como é que um time Que chega Num horário Que passa mais de uma hora Em pé No campo Aguardando a chegada De uma ambulância E não quer jogar Sampaio cumpriu aquilo Que foi determinado Pela arbitragem Que por sua vez Cumpriu o regulamento Se esse jogo Começa depois Do prazo previsto As outras equipes Interessadas Iriam buscar Os seus direitos Na justiça Até porque Esse jogo Estava Valendo vaga Na primeira divisão O Chapadinha Chegou lutando Contra o rebaixamento Tem outro time Interessado Que era o Pinheiro Atlético Clube E também A liderança Do campeonato Porque o Maranhão Também Com o Sampaio Corrêa Disputa essa liderança Sampaio com Uma vitória Se ela for confirmada Sampaio vai diminuir A distância Para dois pontos Em relação Ao time do Maranhão Então é um jogo Que não interessava Só ao Sampaio Corrêa E ao Chapadinha E a arbitragem Cumpriu o regulamento Eu vou colocar para você O regulamento Do campeonato Artigo 18 Edson Põe na tela aí O artigo 18 Aquela primeira página Do regulamento Do campeonato Maranhense de futebol Para o torcedor Do Sampaio Corrêa Para você Torcedor De Chapadinha Entender O porquê Que o José Henrique Azevedo Júnior Árbitro do jogo Decidiu finalizar A partida Suspender O jogo Uma partida Só poderá ser Adiada Interrompida Ou suspensa Caso ocorra Pelo menos Um dos seguintes motivos Um dos seguintes motivos Primeiro Falta de segurança O policiamento Chegou depois Mas Não foi nem essa a questão Segundo Mal estado Do campo De modo que a partida Se torne praticável Ou perigosa Também não foi isso Terceiro Falta de iluminação Adequada O jogo Iria acontecer Às três e meia Porque a informação Repassada pelo Chapadinha Para a federação É de que a iluminação No estádio Não era suficiente Ou não existia Para a realização De um jogo À noite No dia do jogo O Chapadinha Conseguiu recuperar Ou a prefeitura De Chapadinha Recuperou a iluminação Chapadinha tentou mudar O horário do jogo Mas não tinha mais possibilidade Quarto Ausência De ambulância No estádio E esse foi o item Esse foi o item Primordial Sem ambulância Não tem jogo Esse é o regulamento geral Das competições promovidas Pela Federação Maranhense De futebol Sem ambulância Sem jogo Ausência de ambulância O que é que ocorre? O árbitro da partida Esperou Trinta minutos Ó Artigo 20 Artigo 20 As partidas não iniciadas É o caso da de ontem E as que forem suspensas Até trinta minutos Do segundo tempo A de ontem Vale Essa primeira frase As partidas não iniciadas Não iniciadas Essas primeiras palavras As partidas não iniciadas É o que está valendo para onde? Por quaisquer dos motivos Identificados naquele artigo anterior No artigo 18 Ou seja No caso Da partida de quarta-feira A falta de ambulância Serão complementadas no dia seguinte No mesmo local Em horário definido Pelo departamento de competições Caso tenham cessado Os fatos geradores Do adiamento Ou suspensão E aí entra O ponto Que acaba Sendo O responsável Pela suspensão Pela suspensão Da partida Porque no fim Ele coloca o seguinte Desde que Nenhum dos clubes Tenha dado Causa Ao adiamento Ou a suspensão Da partida E aí está O ponto Infelizmente O Chapadinha É O responsável Quem deu causa Para o adiamento Ou suspensão Da partida Foi o Chapadinha Inclusive eles estão Alegando Que a ambulância Teve que prestar Um atendimento Encaminhar Um paciente Para São Luís Nós estamos falando Da cidade Que é polo Da região Do Baixo Parnaíba Cidade Chapadinha É polo Então Você poderia Ter buscado Uma solução Uma alternativa Para que isso Não viesse a acontecer E repito Fatos muito estranhos Pedido do adiamento Do jogo Para 5 da tarde A liberação Das imagens Da transmissão Oficial do jogo Só aconteceram Bem depois Que a bola Já deveria estar rolando A chegada Do próprio policiamento A informação que nós temos É que chegou depois Também do tempo ali Para o início Da partida E coincidência ou não A ambulância Chegou exatamente Perto do prazo Que o Chapadinha Queria jogar pela manhã Então foram os fatos Que aconteceram Lá em Chapadinha E infelizmente Esse item aí As partidas não iniciadas E as que forem Suspensas até 30 minutos Do segundo tempo No caso a de ontem A de quarta-feira De antes de ontem Não começou Por qualquer dos motivos Do artigo 18 Falta de ambulância Elas devem acontecer No dia seguinte Desde que Nenhum dos clubes Tenha dado causa Ao adiamento Ou à suspensão Da partida O árbitro Suspendeu Porque no entendimento Do José Henrique Azevedo Júnior Quem deu causa Ao adiamento Ou à suspensão Da partida Foi o clube mandante E nós temos A súmula do jogo Também Temos a súmula Do jogo A primeira página Da súmula do jogo É essa Que nós vamos mostrar Agora pra você É essa a súmula A primeira página Da súmula Arbitragem do jogo José Henrique Azevedo Júnior Edna Cristina Santos Ferreira O Lucas Substituiu A Rosiane O Michael Matos Dunes Enfim Tá ali A Rosiane Pereira Aparecendo como Auxiliar número 2 Aí tem a entrada Do clube mandante 3h20 da tarde 15h20 minutos Entrada Do time visitante 15h20 minutos Ou seja Os times Entraram Juntos O jogo Tava previsto Pra começar As 3h30 da tarde Ou seja 15h30 minutos O árbitro coloca O início Do primeiro tempo Aí 16h45 16h45 Ou seja 1h15 Após O tempo Previsto Pro início Do jogo E O regulamento Prevê Que a espera Tem que ser De 1h Apenas E se Algum Dos clubes Foram Responsável Pelo motivo Pelo motivo Com o qual O jogo Não pode ser Realizado A partida Tem que ser Suspensa E quem Deu causa Para tudo Foi o Chapadinho No entendimento Do Zé Henrique Azevedo Júnior Vamos ler O que Ele relata Na súmula Informo Que o jogo Não teve Seu início Por falta De ambulância No estádio Fomos Fomos informados Pelo delegado Senhor Raimundo Nonato Silva Pereira Que o senhor Romário Do Carmo Souza Que se Identificou Como secretário De esporte Lá de Chapadinho Informou Que a ambulância Chegaria Com 40 minutos De atraso 40 minutos Seria 4 da tarde E 10 minutos 16 e 10 Jogo previsto Para 15 e 30 A arbitragem Então Aguardou 30 minutos Depois Mais 30 minutos Ou seja Ultrapassando Até 20 minutos Além do prazo Que o secretário De esportes Havia dito Que a ambulância Chegaria E o hábito Confirma Que passados Esses 60 minutos 30 mais 30 E também Claro Os 40 Que o secretário Havia informado A ambulância Não chegou ao estádio Nesse momento O delegado E o secretário Citados assim Romário Do Carmo Souza E o senhor Raimundo Nonato Silva Adentraram no campo De jogo Sendo solicitado Pelo secretário Mais 10 minutos Pois segundo ele A ambulância Já estava Em deslocamento O árbitro E os clubes Os dois times Aguardaram Mais 15 minutos Ele coloca lá Aguardamos Mais 15 minutos E a ambulância Não chegou Informei Os capitães Da equipe Do Chapadinha E do Sampaio Correia Ele coloca só Sampaio Que a partida Estava suspensa Pela ausência Da ambulância Após 4 minutos Após 4 minutos Da suspensão Da partida No estádio O videomaker Pode até recuperar Ela chegou sem médico Não tinha médico Chegou uma unidade Do corpo de bombeiros Antes Nós informamos Tudo isso aqui ao vivo Era um carro comum Não era uma ambulância Essa ambulância Que está saindo aí Eu não sei se dá Para identificar Dá para identificar Que nela Só tem o motorista Só tem o condutor Da ambulância Só o motorista Pode ver Se o vídeo Eu venho Que puder pegar A imagem Da saída Da ambulância Você vai observar Que não tem ninguém Do lado Uma pessoa Da arquibancada Teria se Prontificado Para ser o médico Responsável pelo jogo Só que já havia passado o prazo E aí O que isso implica Torcedor Que está acompanhando A saída da ambulância Aqui no programa Sampaio em Foco Isso implica Que se a arbitragem Desse o jogo Esse jogo Poderia ser anulado A partida Poderia ser considerada nula Porque iria descumprir O regulamento O que o O árbitro fez E quem Suspendeu o jogo Ficou bem claro No relato da súmula Que eu mostrei agora Para você Que o vídeo maker Pode colocar na tela Até para não parar Nenhuma dúvida Era isso que deveria Ter sido feito lá Enchapadinha Porque eles estavam Com todos os elementos Nós da Aqui de São Luís Eu e o Rodrigo Barbosa Apenas o Anderson Mello Lá E o Anderson Mello Fazendo o trabalho Da assessoria de imprensa De Sampaio Corrêa E também Nos fornecendo informações Para a TV Sampaio Nós conseguimos informar Tudo corretamente Para o torcedor Infelizmente Quem estava no estádio Não teve o equilíbrio O discernimento A competência necessária Essa que é a verdade E a preparação Porque quando você Vai cobrir uma competição Você tem que estar De posse do regulamento Você tem que saber Tem que estar preparado Para tudo Ou buscar Você tem internet Hoje na mão É fácil buscar O cara está terminando o jogo Será que ele tem razão? Não Não é simplesmente chegar E apontar a arma Para o clube Que é tão prejudicado Quanto todo mundo Que estava lá Acho que deveria ter sido feito Esse trabalho Que nós estamos fazendo aqui Em respeito ao torcedor Do Sampaio Corrêa Principalmente Muitos que se sentiram ofendidos Com o que aconteceu Na quarta-feira E com o que tentaram Passar para o torcedor Quem encerrou a partida Foi o árbitro Que esperou 75 minutos Ele passou 15 minutos ainda Do que determinava O regulamento geral Das competições Da Federação Maranhense De futebol Ele esperou Bom senso Tivemos até demais Sampaio Arbitragem O próprio torcedor Que foi Então não adianta Tentar justificar Os problemas Que hoje Infelizmente O Chapadinha tem Até porque O Chapadinha Todos nós sabemos Que ele treina em São Luís E joga em Chapadinha Com Acusações Que não tem nenhum sentido O que foi cumprido Foi o regulamento Pelo árbitro E no momento Que o árbitro Ele chegou a partida Não tinha sentido nenhum O Sampaio Correr a ficar O Sampaio Se retirou de campo Como A arbitragem Também se retirou Se você tem Essa imagem Mostra claramente Que não tem mais Nenhum Os árbitros Não estão mais Só ficou em campo O time do Chapadinha Os árbitros Saíram até Junto com o Sampaio O primeiro Porque ele determinou Que a partida A minha sinta Suspensa Está aí Procure o árbitro Cadê? Deixaram o campo Só ficou o time Do Chapadinha Só ficou o time Do Chapadinha Então Essa é a informação Correta O jogo não aconteceu Por causa Desses Fatores Que nós trouxemos Aqui Para você Que está acompanhando O programa Sampaio Em foco E aí você Me pergunta Agora E aí Laércio O que vai acontecer? Será dado O WO Para o Sampaio Correia Futebol Clube? Provavelmente sim WO E 3x0 Para o Sampaio Correia Futebol Clube Só que quem vai Definir Essa questão É a justiça Desportiva O jogo Foi suspenso Quem vai definir Se o WO Será confirmado Que provavelmente Vai acontecer Porque Nós mostramos Tudo aqui Inclusive Esse primeiro bloco Do programa Sampaio em foco Ele serve de documento Para a própria Justiça Desportiva Está tudo Bem explicadinho Está tudo amarrado A Justiça Desportiva Só vai ter o trabalho Mesmo de Dar a decisão Que provavelmente Vai ser WO Favorável A Sampaio Correia Somando os 3 pontos Do jogo Porque quem ocasionou Tudo o que acontecia Em Chapadinha Foi o clube mandante E de acordo Com o regulamento Essa punição É o responsável Sampaio Não teve nada Cumpriu o protocolo Necessário E o árbitro Também cumpriu o protocolo E foi ele Quem definiu Pela suspensão Do jogo Ultrapassando ainda 15 minutos Daquilo que previa O regulamento geral Das competições E repito Se dar o jogo Provavelmente Essa partida Ela seria Considerada nula O campeonato Poderia ter problemas Na Justiça Enfim A decisão do árbitro Foi correta Amparada Pelo regulamento Geral das competições Da Federação Maranhense De Futebol O Hans Lina Vice-presidente Da Federação Maranhense De Futebol Também emitiu Um comunicado A imprensa Após A suspensão Do jogo Entre Chapadinha E Sampaio Na tarde Da última Quarta-feira Confira aí Bom dia senhoras e senhoras Como a gente teve Alguns pedidos De informação Sobre essa questão Do Chapadinha e Sampaio Aproveitar e mandar Aqui para a lista De transmissão Recebemos a súmula Caminhamos Para o setor jurídico Da Federação Vamos aguardar Aparecer Aí vai depender Da análise E tudo E aí Para definir Como é que vai ser feito E assim que tiver A definição A gente caminha Para todos Bom dia Boa feriado A todos Então Hans Lina Obrigado Hans Lina enviou Esse comunicado Para toda a imprensa E vamos aguardar Qual vai ser O posicionamento Da justiça Desportiva Do estado do Maranhão Vamos aguardar Para ver Tudo indica Que o Sampaio Corrêa Leva os três pontos Por W.O. Após Todos os episódios Que aconteceram Que nós Detalhamos para você Aqui no programa São Pai em Foco Beleza? Vou para o intervalo Pagbet E volto já já Com a sequência Do nosso programa Seu Adalberto O cara do palpite certo Grande Bruno Formiga O craque dos comentários Aqui me dá um palpite aí Quem que você acha Que vai fazer o gol primeiro Eu ficarei de olho Boa, boa Gostei também acho E a vitória Eu Sensacional Isso daí Se o palpite é bom Vai dar bom na Pagbet Porque acertou É pago Pagbet A bet mais segura E mais rápida do Brasil Seu palpite Com as melhores Cotações e jogos Ao vivo no site Apareça sempre Muito bom Seus palpites Vamos juntos aqui Como é que fica o campeonato Maranhense Depois desse jogo Do Sampaio Corrêa Depende ainda do tribunal Vamos aguardar A situação do campeonato É essa aí O Sampaio tem apenas Mais um jogo para fazer Que vai ser contra O Imperatriz Momentaneamente O Sampaio ainda tem 24 pontos Mas provavelmente Deve ganhar mais 3 Deve vencer Deve ser considerado Vencedor Ou melhor dizendo Até declarado Vencedor da partida Por WO E vai lá Para 27 pontos Diminuindo essa diferença Para 2 pontos O Maranhão volta a campo No sábado Joga amanhã Contra o Imperatriz Em São Luís O Maranhão está eliminado Da Copa do Nordeste Foi eliminado na quarta-feira Agora só tem Foco no estadual De futebol Assim como o Sampaio Antes do campeonato brasileiro Então o Maranhão joga Contra o Imperatriz Esse jogo está marcado Para sábado E a última rodada É essa aí Com transmissão ao vivo Pela TV Sampaio Pagbet Do jogo entre Sampaio Corrêa E Imperatriz O Cavalo de Aço O Pinheiro joga Contra o Chapadinha Jogo marcado para terça Às 7 da noite Tumtum e Cordinho Jogo marcado para Tumtum Às 7 da noite O Tricolor Contra o Imperatriz No estádio municipal Iozinho Santos Torcedor O jogo vai ser No Iozinho Santos Sete da noite Mesmo horário Do clássico Maremoto Que vai acontecer Às 19 horas No estádio Castelão Então a quarta-feira Reserva muitas emoções Vamos ficar de olho Em relação ao jogo Do Maranhão Que acontece amanhã O Maranhão com uma vitória E amanhã simples Ele garante a primeira colocação Mas se tropeçar O Sampaio Corrêa Pode sim Na última rodada Chegar a essa Primeira colocação Dependendo claro Da definição Que acredito eu Que vai ser dado O mais rápido possível Pela Federação Maranhense de Futebol O parecer jurídico Da entidade Do próprio Tribunal de Justiça Desportiva Para que o Sampaio Corrêa Já oficialmente Seja declarado vencedor Da partida contra o Chapadinha Na última quarta-feira Vamos aguardar Para ver todos os detalhes Para você Sampaio Corrêa desembarcou Em São Luís do Maranhão Ainda na noite Da última quarta-feira Os jogadores tiveram folga Na quinta-feira Ontem Durante todo o dia Os jogadores tiveram A oportunidade para descansar Agora pela manhã Também folga Apenas a movimentação No departamento médico Do Sampaio Corrêa Para tratamento Dos jogadores Adalto e Fábio Aguiar Que vem se recuperando De lesões E provavelmente estarão Aptos a estar à disposição Do técnico do Sampaio Corrêa Tiago Gomes Na partida Da próxima terça-feira Daqui a pouco Aqui no centro de treinamento José Carlos Macieira Nós teremos a reapresentação Do time Tricolor E aí começa o trabalho forte Mesmo na semana Do feriado Na semana santa Feriado prolongado De Páscoa Nós teremos trabalho Hoje à tarde A reapresentação Amanhã No sábado O Tricolor vai treinar Vai treinar também No domingo E claro Na véspera do jogo Porque terça-feira Tem um jogo importantíssimo Contra o Imperatriz Pela última rodada Dessa primeira fase E aí na sequência Teremos um mata-mata Para definição Da vaga na final E se Deus quiser Chegaremos a essa decisão Para buscar O título de campeão estadual De 2024 Então tem muita coisa Ainda para acontecer E vai se preparando Sampaio Corrêa Já vai começar A venda de ingressos Para terça-feira Jogo no gigante Da Vila Passos O horário é bom Sete da noite Torcedor Vai ser na próxima Terça-feira Nesta terça-feira Que vem Vamos para o jogo Sampaio Corrêa Imperatriz Eu quero ver o gigante Da Vila Passos Lotado E faço até um desafio Para o torcedor Do Sampaio Corrêa Do Sampaio Corrêa Futebol Clube Que o Sampaio Corrêa Coloque mais público No Inhozinho Santos Do que teremos No clássico do Castelão Será que vamos conseguir? Acredito que sim Acredito muito No universo tricolor Pelo menos o dobro De público Será que dá? Na próxima terça-feira Nesta terça-feira Tem Sampaio Corrêa Jogando No estádio municipal Inhozinho Santos Próximo do grande Licolor Tá tranquilo? Vamos então A mais um intervalo E na sequência Tem reportagem especial Aqui na tela Do Sampaio Corrêa Seu Adalberto Quadra de novo Na luta pela sétima vitória Dia de Castelinho lotado Amanhã não tem futebol Atenção voltada total Pro Sampaio Basquete Encontro você lá No ginásio Castelinho Na véspera da Páscoa No sábado de Aleluia Quarentena terminando aí Pra muita gente Acompanhando o basquete Amanhã à noite No ginásio Castelinho Estarei lá Espero contar Com a sua torcida Pelo Sampaio Basquete Pra que a gente possa chegar A essa sétima vitória Seguida na LBF E o aniversário Será o Santo André Provavelmente Vai impor mais Encontro você lá No ginásio Castelinho Na véspera da Páscoa No sábado de Aleluia Quarentena terminando aí Pra muita gente Acompanhando o basquete Amanhã à noite No ginásio Castelinho Estarei lá Espero contar Com a sua torcida Pelo Sampaio Basquete Pra que a gente possa chegar A essa sétima vitória Seguida na LBF E o aniversário Será o Santo André Provavelmente Vai impor mais dificuldade Pra nós Do que o São José São José Num nível muito abaixo E o Sampaio Corrêa Não tomou conhecimento Uma vitória sensacional Do nosso Sampaio Basquete Beleza? Agora vamos pra uma reportagem Muito especial A segunda-feira passada Foi o dia da comemoração Dos 101 anos Do Sampaio Corrêa E nada melhor Do que comemorar Ao lado Do nosso Sócio Universo Trícolo Nós estivemos Em uma noite Muito legal Com a presença De toda a equipe Da TV Sampaio Pagbete De parte da diretoria O Pérez Paz Estava lá Representando o presidente Sérgio Frota Enfim Muitos sócios Torcedores do Sampaio Corrêa Participaram dessa noite Regada a futebol Brincadeiras Presença de jogadores Do Sampaio Corrêa Futebol Clube Entrega de medalhas Enfim Um dia inesquecível Confira aí Muitos sócios Se inscreva no canal. 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 O time de laranja acabou vencendo pelo placar de 8x4. Se inscreva no canal. 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 no canal. se inscreva 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 no canal. E aí na próxima ECA. Já esperando. depois do jogo. com ex-bolo. Bom bom. Foi muito bom. O dia. e vamos fazer mais ações assim. Vamos torcer. Para que a gente tenha condições. E fazer mais ações. desse tipo. Não só o aniversário do Sampaio Correr. Porque é muito bom. Esse contato. E o universo tricolor. E o Jabb Bruno. Aparece no que jogar. o homem do short verde cana é o Maurício Ritz, boliviano o amigo do Ítalo ele estava pedindo que eu mandasse o vídeo antes mas não podia mandar o vídeo antes da edição eu tive que mandar depois aqui para ele deixa eu só pegar o nome da fera que pediu aqui o abraço e a gente não teve como porque estava muito eu não pude mandar aliás eu não pude mandar o vídeo para ele porque ainda estava na edição o Fael aqui está comigo também participando sempre com a gente e mandando mensagem também tem o Eliel que disse que não foi porque estava atarefado ele não pôde viajar aliás não pôde estar presente e o Éder Silva é o barbudo parecido com o Ítalo ele pediu a entrevista a entrevista foi colocada aí e a gente vai colocar tudo para você já está inclusive esse vídeo isolado está à disposição aqui no canal oficial do São Paico Ré Futebol Clube queria desejar a todos vocês um fim de semana maravilhoso fim de semana da paixão de Cristo você que crê em Deus aproveite bem esse final de semana com a celebração da Páscoa fique ao lado da sua família se tiver condições de viajar para ver seu pai, sua mãe, seus avós vai porque é uma data importante demais é um momento onde você pode confraternizar muito cuidado na estrada se for bebê não dirija porque eu quero que você esteja comigo de novo na segunda-feira aqui no programa São Paio em Foco São Paio Correia trabalha o fim de semana inteiro porque na terça-feira tem jogo e nós vamos trazer detalhes também dessa preparação ao longo do final de semana e se pintar uma novidade na equipe tricolou até o final do prazo de inscrição para o campeonato estadual que termina hoje também estaremos trazendo novidades para você aqui no São Paio em Foco no canal oficial de São Paio no YouTube da TV São Paio em todas as redes sociais da nossa Bolívia querida Feliz Páscoa a todos e até segunda-feira Vambora São Paio! Vambora São Paio Vambora São Paio Vambora São Paio Vambora São Paio Obrigado.